Amigos internautas, cerca de 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos encontram-se abandonados no Brasil, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde. O abandono de animais afeta a sociedade como um todo e transcende a esfera da saúde pública, uma vez que animais nas ruas enfrentam condições precárias, ficando mais suscetíveis a doenças que podem, eventualmente, ser transmitidas aos seres humanos. Além disso, o abandono de animais é uma questão de cidadania, pois reflete diretamente os valores e a responsabilidade de uma sociedade. A Constituição Federal e a legislação brasileira reconhecem os direitos dos animais e estabelecem a proibição de maus-tratos e a privação de liberdade injustificada. O abandono de animais é considerado crime. Uma sociedade civilizada e consciente deve prezar pelo bem-estar dos animais e pela proteção do meio ambiente que compartilha com eles. Felizmente, existem organizações como a ADEPAC, a Associação de Defesa e Proteção Animal de Caxias, no Maranhão, que desempenham um papel fundamental na luta contra o abandono de animais. Através de abrigos provisórios, essas associações oferecem refúgio temporário para animais abandonados, com o objetivo de encontrar para eles novos lares. No entanto, essa tarefa é desafiadora e requer o apoio da comunidade. A sociedade tem um papel crucial nessa questão, seja através da conscientização sobre a importância da esterilização e adoção responsável de animais, seja por meio de doações, trabalho voluntário ou apoio às organizações que se dedicam à proteção animal, como a ADEPAC. Para aqueles interessados em contribuir para a causa, conhecer mais sobre a ADEPAC e oferecer ajuda, é possível acessar a página no Instagram, arroba ADEPACCX, tudo junto. Doações podem ser feitas e toda ajuda será bem-vinda. O PIX da ADEPAC é o CNPJ 32 203 932 0001, dígito 28. Sigamos em frente, com força e fé.